Já pensou em andar de bicicleta com o seu filho nessas férias? Então a dica é o Parque das Bicicletas de São Paulo. Apesar das obras do metrô ao lado, o parque continua funcionando normalmente. E além das ciclovias, você vai encontrar aqui pistas para caminhada, patins, skates e muita natureza. Venha conhecer!